Alexandre XRE 300 Mais um vídeo do nosso passeio Fim de semana Você gosta de passear de moto no final de semana? Quem não gosta né? Quem não curte moto? Não fique chateado com quem não gosta de andar de moto É porque eles nunca andaram Ou se andaram tiveram uma má experiência Porque quem andou de moto Teve uma boa experiência Esse vai gostar para sempre E também quem não gosta de moto possivelmente nunca andou de bicicleta Ou nunca gostou de andar de bicicleta Aquela sensação de liberdade é boa demais Tanto na bike quanto na moto É show de bola Já estamos chegando aqui no município de Charneca Rapaziada, não sei se Charneca é um município ou se é um distrito do... Do cargo de Santo Agostinho Olha a turma da bike Turma do pedal Salve pro André Salve pro André Perimetro urbano de Charneca Cara O Marcos estava dizendo que a manete De freio e de embreagem da ANC Custa 600 reais Na Honda Cara que absurdo Eu pensava que Peças caras era só a Kawasaki e BMW Mas não, a Honda também cara viu Então esse negócio que Honda tem peças baratas Isso aí é... caiu pro... Caiu pro terra Fica aí bicho Você deu um tombo na moto e quebrou a manete 600 conto Só na manete O Eduardo tá segurando um pouquinho pra juntar o pessoal Tem aqui uma, duas, três, quatro A quinta fez a curva lá atrás agora Vou pegar aqui a faixa da esquerda Porque essa da direita tá com um monte de remendos E aí o Marcos Tomara que eu esteja acertando o nome Carna de sol Ô maminha Bode E aí você já comeu carne de bode? Eu tenho segredos pra... Pra carne ficar boa né Tem que ser um... Um bode novo Um cabritinho novo né Tem o... O tratamento que se dá a carne e tal Vai ficar legal Mas é... quando é bem... bem feita A carne é bastante saborosa Bode assado, chão de bode Tem salsicha de bode? Lá em Recife tem um restaurante chamado Bode do Nô E tem outro, Bode do Mundinho O Bode do Nô é bem famoso Jovem Vamos lá. Consumo instantâneo, estava 25, baixou para 23, vou pegar uma subida aqui. 25 km, 24.6 km, instantâneo. Que verde bonito aqui. Os bambus, bananeiras. 26 km com leito, instantâneo. Estou aqui na quinta, quinta marcha, 76 km por hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom demais, quero andar por aqui, ver as paisagens diferentes da que você está habituado a ver no dia a dia, isso é legal. Tenho um cuidadinho aí com esses treminhões, passar logo aqui. Tem uma fazendinha ali em cima, uma fileira de palmeiras. Olha aí, moto pequena na rodovia, a NEO 125, umas duas NEO, né? Só que a NEO também. E aí? Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo nas redes sociais com os amigos. Vamos fazer o canal crescer. Grande abraço e até o próximo vídeo, normalmente num dia de domingo. Tchau. Tchau.